É isso aí rapaziada, é a Emerson Brasa novamente na área. Muito obrigado aí por vocês estarem comprando minhas apostilhas aí, beleza? Então vou estar entrando no meu site aí. Pra você comprar minha apostilha é só entrar no meu site. É www.emersonbrasa.com.br, beleza? Aí vai estar abrindo essa página aí, certo? Você clicou lá, vai abrir essa página aí, beleza? Então aqui tem as apostilhas, né? Apostilha 1, também embaçada pra ler, mas eu tô mostrando mais ou menos aqui. Apostilha 1, apostilha 2, 3, 4, 5, 6. Mais embaixo aqui eu tenho a apostila 7 e a apostila 8. Aqui piscando, aqui seria uma apostila gratuita. Você clicando nela, vai abrir uma página da qual tá escrito ali, ó. Promoção. Promoção da apostila grátis, né? Na compra de qualquer apostila, ganhe uma apostila grátis de sua escolha. Então quer dizer, você vai estar comprando uma apostila e vai estar ganhando a outra gratuita, beleza? E pra adquirir essa apostila aí, você vai mandar um e-mail pra mim. emersonbrasa.gmail.com, beleza? Ou pode me ligar também, 8502-9065 ou 8010-7284, beleza? Aí no caso, pra você tá sabendo o conteúdo das apostilhas, o que cada apostila contém, é só você clicar ali no linkzinho da página ali, ó. Tá escrito apostila 1, iniciante. Você clicou ali, já vai abrir uma janela mostrando o conteúdo da apostila, o que tem escrito, né? Apostila iniciante, né? A primeira apostila voltada pra quem não sabe tocar nada, no caso, né? O básico, veja baixo, o conteúdo da mesma. Então tá escrito ali, afinação do cavaquinho, ritmo de pagode, explicação das cordas, né? Solo 1, solo 2, solo 3. Explicação das cifras, acordes maiores, acordes menores, acordes com sétima. Passagem do acorde, no caso, né? Sequências quadradas. Então tá tudo explicado ali, né? Músicas, algumas músicas ali pra você tá pegando início, né? E também tá escrito ali, ó. Para comprar apostila 1, mande um e-mail pra mim, que é Emerson Brazo, mesmo e-mail, mesmo telefone, beleza? Isso aí seria o link da apostila 1. Aí no caso, você clica na apostila 2 avançado, também tem, abre a mesma página, né? Escrita ali, apostila 2 avançada. Tem os conteúdos ali, mesmo esquema, batida de cavaquinho, sequências maiores, ó. Na apostila vem sequências, ritmo de pagode, samirê, do axé, swing, partido alto, exercício de solo, improviso de solo, escalas, notas, etc. E tudo isso é gravado em vídeo, beleza? Todas essas apostilhas é tudo em vídeo, beleza? Batida de partido alto, banjo, swing, solo, dueto, chinesinho, improviso de solo, escalas maiores, escalas menores, brasileirinho, hino nacional, né? Conselho, tem bastante coisa aí. É o mesmo esquema, só mandar e-mail pra mim, beleza? Pra você tá comprando essa apostila aí. E no caso de cada página, no finalzinho de cada página, aqui ó, cliquei aqui ó, apostila 3, percepção, né? A terceira apostila, né? Serve pra você ajudar a tirar músicas de ouvido, no caso, né? Memorizar as melodias, as passagens do acorde, som de cada nota, né? Se o seu acorde é maior ou menor, se os solos estão indo pro grave, som grave, som agudo, diferenciar as melodias relativas, maiores, menores, subidas, quadradas e os acordes de preparação. Para comprar apostila, é o mesmo esquema. Só mandar e-mail pra mim, emersonbrasa, arroba gmail.com. Então, se você não quiser mandar e-mail, você também pode efetuar o depósito, né? Logo abaixo ali, rolando, tem as minhas contas ali, né? Tem o Banco Unibanco, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, beleza? Então é isso aí, ó, Banco Unibanco, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. É só você fazer o depósito em uma dessas contas e me mandar e-mail. Beleza? Tá certo? Então é essa aí a página. Se você quiser dar uma olhadinha no vídeo também, tem aqui na página aqui, né? O demonstrativo do vídeo aqui. Se você clicou lá, vai estar mostrando o esquema. Vou estar falando a mesma coisa. Por favor, galera, é isso aí. O esquema sobre o vídeo. Beleza? É isso aí. Qualquer dúvida, manda e-mail, beleza? Compre a apostila que você vai gostar. Um abração. Valeu!